E aí meus amigos mano, beleza? Aqui quem fala com vocês é o TAS Vplay E bom galera, vocês são muito bem vindos aqui A mais um vídeo no canal E é o seguinte pessoal, eu fui contratado Para trabalhar no McDonald's, beleza? E eu vou ser um Cozinheiro hoje mano Um cozinheiro muito legal né mano E antes de eu ir lá pro meu serviço trabalhar Eu queria pedir pra você, caso você seja novo aqui no canal Não é inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho Para receber notificação de vídeo e deixa o seu like Porque o Youtube não tá enviando Vídeo, notificação de vídeo para quem não tá deixando o like Beleza? Então me segue na minha Rede sociais, eu quero Dizer pra vocês que eu também tô tentando postar Vídeos todo dia, ok? Então é o seguinte, vamos lá pro meu serviço Então beleza galera Vamos começar Este nosso Nosso trabalho mano, eu comecei aqui Já com a minha faquinha na mão, faquinha De um bom cozinheiro mano Um faquinha de bom cozinheiro, ele também com o nosso amigo Josh Nosso querido amigo Josh Ele quer o hambúrguer, beleza mano? Vamos fazer o hambúrguer dele aqui ó Aqui temos o hambúrguer E o que que vamos fazer com ele? Ele tá cru Só que nós vamos ter que colocar aqui Pra ele começar a assar mano Ele vai começar a assar E nós não pode deixar assar muito Vai passar do ponto e vai queimar né mano Nós tem que tomar cuidado Pra não acontecer isso E calma aí meu amigo Josh Tô preparando seu hambúrguer E vai sair caprichado Beleza meu amigo? Achei caprichado Muito bom Porque aqui é cozinheiro de verdade Só nós chega aqui perto E o hambúrguer vai parar Em cima do pão Automaticamente Nem precisa clicar em nada Agora apareceu o queijo aqui né mano Que vamos ter que cortar esse queijo Pra colocar no hambúrguer Pra ficar mais gostoso Ele tem queijo derretido Muito bom Olha a textura desse queijo mano Que lindo Olha isso mano Muito bonito Olha só nós chegar perto ó Pô Nem precisa clicar em nada É muito automático Mas olha gente Calma aí Vamos ver aqui ó Agora aqui é o alface Do nosso amigo Josh Nós tem que colocar aqui Pra começar A lavar O toma O alface do Josh Então beleza aqui ó Lavou o alface dele Só nós chegar aqui Colocar E beleza mano Só que Aquele tomatinho bom né mano Aquele tomate aqui Beleza Pica o meu tomate Chega perto E beleza Nosso hambúrguer aqui Tá pronto Só que ainda tem que fazer aqui Também a batata frita Porque ele quer a batata frita né mano Então nós só chega aqui Pô A batata frita Vai começar a fritar Enquanto isso Nós vamos aqui no nosso Aqui no nosso armazenamento De comida Pegar o copinho Porque o nosso amigo Josh Ele quer um dole Quer dolinho né Vamos aqui ó Dole amiguinho Colocou o copo Apertou no botão E já era mano O copo vai começar A encher de dole Olha isso mano Que bonito Beleza A batata já tá pronta Só nós colocar aqui E pegar o dolinho Do nosso amigo Olha que massa mano Olha que massa E beleza Pronto Josh Seu Seu kit de comida Tá pronto Boa viagem Meu amigo Falou Agora é só esperar O próximo cliente Beleza Vamos ver Se o que a gente não tá vindo pra cá O que ele tá passando aqui ó Cadê Cadê Opa E aí meu jovem Ele agora Ele também quer Ele também quer comer Vamos ver aqui o Hamburguinho dele Colocar o hamburguer Passar na chapa Ferreira Mas não vou fazer um Um hamburguer gostoso Pra você meu amigo Beleza Então vamos lá Esperar essa imagina Se eu conseguisse Colocar pra virar assim ó Virar assim ó Uh Virar o hamburguer mano Seria massa hein mano Seria muito top Mas beleza Cadê Boa Assou o hamburguer do cara Colocamos aqui E agora eu tenho o queixo Pra cortar de novo mano Só cortou Cortou E beleza Queijo aqui na mão Colocou E beleza Só que Ele também quer que nem O nosso outro amigo né Ou não Ele quer Não É diferente Ele quer com Mais um hamburguer O cara é chique Tá ligado Porque esse aqui É a massa do pão Aqui é o hamburguer Aqui é o queijo Ele também quer mais um hamburguer Por cima Pro gosto do hamburguer Ficar bem forte né Esperto ele Você é esperto hein rapaz Então só esperar Aça em 3, 2, 1 E E E Agora Aê meu jovem Colocamos aqui E agora Vamos aqui Isso aqui eu não sei Não sei o que que é isso aqui Mas beleza Tem que colocar É uma cebola Exatamente Uma cebola Nós pica essa cebola E colocou Beleza Aqui tá o nosso pão Ele quer o com dóli Ele também quer com dóli Rapaz Vamos colocar aqui O dóli Dele e beleza Deixar essa cebola aqui Descançada Aqui no cantinho E encher de dóli Um copinho dele Ô mano Se deve até tomar Se deve tomar Mas se o pessoal Contar pra vocês Se eu tomar Meu chave vai Meu chave vai descobrir Beleza Aí ele vai me dispensar Eu não posso fazer Porque eu quero trabalhar Então vamos aqui pegar Nosso copinho E colocar E colocar aqui Deixa eu ver Ele não quer mais nada Não quer mais nada não Então é o seguinte Meu amigo Josh Aqui tá o seu O seu kit de comida Você tá numa viagem longa Então adeus Meu colega Beleza Ô mano Aqui tá o nosso money Aqui é o nosso money Aqui em custom Left São o tanto de pessoas Que tem pra nós poder Servir ainda né E a grass custom Como você fala Não sei falar o inglês Mas desculpa aí né São Quantos que a gente ficou bravo Porque se você demorar muito Ele acaba ficando bravo Mas beleza Colocar batata aqui Não sei Tem que fazer o que agora Calmei Opa Tem uma alfaça aqui Não sei se é pra colocar Vamos ver se é pra colocar Opa Colocou Beleza Temos aqui o tomate agora Só colocar aqui Beleja mano Colocar o tomate aqui E pronto Deixa eu ver Já tá com hambúrguer pronto Aqui Batata de novo Aqui meu jovem Colocar aqui a batatinha Pra fritar Pra ficar ó Chique Que é mano O cara que é batata Ó o tanto Mano imagina Se tivesse uma textura Da daqui Desse olha aqui ó Ferveu Mano seria massa hein velho Caraca Mas beleza Deixa eu ver se ele quer um suquinho também Ele também quer um suquinho Então vamos aqui Colocar o dolinho dele Beleza Colocar o dolinho dele Pra encher o copia Porque todo mundo gosta de dolinho Quem não gosta de dolinho Só colocar batatinha frita Que boa moleque Agora pegar o O dolinho dele Boa Tamo aqui Nós estamos trabalhando Bem Tamo trabalhando Bem Vou receber 1500 Aí meu amigo Beleza Mano aqui Só pediu Tá pronto E falou Então beleza Já chegou o nosso novo cliente Que eu fiquei um tempo esperando Porque assim É o seguinte Tava demorando pra ver um cliente Mas agora chegou o nosso amigo Irineu Que tá tudo bem com você Irineu Tudo bem Beleza mano Vou fazer aqui o seu pedido Beleza Ele pediu um hambúrguer de frango Então vamos ter que assar o frango dele Colocar aqui no nosso mini fogão É uma chapa de fel Com aquecedor embaixo Que vai deixar o frango No ponto perfeito Vai ficar gostoso pra você Meu jovem Então só esperar Sabe Aí galera Eu quero fazer o seguinte Eu quero que vocês comentem aí Qual que vocês preferem Se é o McDonald's Ou o Burger King Beleza mano Comenta aí que eu quero a sua opinião Beleza Já tá aqui no ponto Aqui ó Pra nós pegar Opa não Deixa eu tirar a facada aqui Senão vai esquentar a faca Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui o cara Isso mano Aqui temos aqui nosso alface E colocar aqui na pia Pra lavar Deixa bem lavadinho Porque mano É fruta Legume Tem tudo Tem que lavar Pra tirar bactéria Né mano Vamos aqui lavar Beleza Lavadinho Bem bom Vamos colocar aqui O alface O alface E beleza E agora ele quer mais um alface Nossa mano Bichinho quer Bichinho gosta de alface Vamos colocar aqui Já temos um ponto aqui Já então Só nós colocar aqui E já era meu jovem E tem mais aqui Opa Uma cenourinha Pra nós cortar Pro nosso amigo Irineu E ok mano Eu tô me sentindo Um belo cozinheiro Agora A batata Aqui a batata Frita Batatinha A batatinha é muito bom Mano Batatinha Frita Batatinha Fica mexendo Mexer Pra poder pegar A batata toda Pra pegar o óleo Frita Tudo bom Fica muito bonito Mano Olha esse meu traje De que meu chefe Me deu mano Tá muito bonito Beijo Beleza mano Olha a textura Olha a textura dessa batata Caraca Muito bonito Com a batata dele aqui E já era É só isso É só isso Então aqui Só pedido meus jovens Até uma próxima vez Até uma próxima vez Então vamos ver O que tem agora Aqui ó Ó nós tem aqui Uma folha Vai que dá né Vamos ver se vai Vamos ver se vai Não vai Não vai Cadê? 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 Não tem que fazer majo Que rapaz Aqui beleza Então é o seguinte Galera O mapa Ele tá numa fase beta Então é Como ele tá na fase beta O mapa tá com os problemas Porque era Pra ter o item Pra fazer o próximo Amor aqui pro nosso Aqui amigo Nossa amiguinha aqui atrás Eu posso o meu inteira Pra tá aqui no baú Só que não tá Porque o mapa Tá em fase beta Tá com Tá com vários defeitos Beleza? Então o vídeo vai ficar Por aqui mesmo Eu tentei reiniciar O mapa Mas não deu nada Então é o seguinte O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mesmo mano Eu fiz com muito carinho Pra vocês Que eu quero fazer vídeos bons Pra vocês que vocês gostem Beleza? Então como eu falei Do começo Caso você seja novo No canal Se inscreve aí Ative o sininho Para receber notificação de vídeo E deixa o seu like Que assim o YouTube Vai entender Que você tá gostando E vai te enviar A notificação, ok? Minha rede social E meu Twitter Vai tá aparecendo Na tela Ou na descrição Beleza? Você dá um clique lá E você aparece no meu Twitter Beleza mano? Então é isso Um grande abraço Falou E fui Vídeo todo dia